Olá, Nação Azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês, pessoal, sobre os ingressos para a decisão do próximo domingo que estão esgotados. Algumas unidades ainda à venda, a gente vai trazer alguns detalhes para vocês. Mas o Fenômeno Azul, mais uma vez, fazendo a sua parte, demonstrando para o Brasil inteiro o quanto que é apaixonado pelo Leão Azul, que está a uma vitória de conquistar esse acesso para a Série B de 2025, no próximo domingo, diante do São Bernardo. A gente vai trazer aqui também os detalhes sobre as gratuidades para as crianças, idosos, PCDs e também a reserva dos estudantes, as famosas meias-entradas para os estudantes que queiram aí assistir o jogo e também os detalhes para quem quiser comprar as cadeiras ainda para as crianças que estarão indo ao jogo do próximo domingo. E qual é a capacidade do Mangueirão, pessoal? Quantos ingressos foram colocados à venda para esse jogo? Será que tem uma resposta? Vou estar conversando com vocês sobre isso neste vídeo. Também quero falar sobre como o técnico Rodrigo Santana pode resolver aquele problema do ataque sem o Pedro Vitor. Será que é realmente o único problema para a gente, para essa partida decisiva diante do São Bernardo? A gente vai conversar também com vocês sobre isso. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo. É muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É só clicar no botão gostei que assim o YouTube entende que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Meta mais uma vez aqui de mil likes, pessoal. Mil likes. Ontem a gente bateu. Muito obrigado. E hoje também a gente vai bater essa meta aí com vocês para que o nosso trabalho possa crescer a cada dia mais. Beleza? E verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista. Lembrando, chegando na marca de 33 mil inscritos, vamos sortear duas camisas do leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente. Esse vídeo que deu o apoio e o patrocínio da BetVip, a Bet dos Vips, onde você ganha 100% de bônus em cima do teu primeiro cadastro, em cima do teu primeiro depósito. Você vai se cadastrar, vai depositar e vai ganhar 100% de bônus em cima desse valor. Beleza? Então não perde tempo. Pega a câmera do teu celular, aponta para o QR Code na tela, acesse o link na descrição e também clicando no primeiro comentário fixado. Hoje tem Libertadores da América, River Plate e Colocal. Também tem Copa Sul-Americana, Corinthians e Fortaleza. O Corinthians é muito perto da classificação para a próxima fase da competição e vocês já podem fazer a sua fezinha com a galera da BetVip, a Bet dos Vips. Recado também da Dalipix, que está chegando para revolucionar a forma que você enxerga o entretenimento aqui no norte do Brasil. Siga a Dalipix oficial nas redes sociais e também no YouTube e aguarde as novidades. Dalipix, jogando limpo, todo mundo ganha. Bom, pessoal, antes da gente conversar aqui sobre como o Remo está se preparando para esse jogo na parte tática, técnica, os jogadores que estarão em campo no próximo domingo, eu quero aqui conversar sobre a questão envolvendo os ingressos, porque hoje o Clube do Remo anunciou oficialmente que os ingressos de arquibancada já estão esgotados para esse jogo diante do São Bernardo no próximo domingo às quatro e meia da tarde. Mais uma vez o Fenômeno Azul fazendo a sua parte. E é incrível, né, gente? Ainda é terça-feira, terça-feira e a arquibancada já foi sal, como o próprio Remo anunciou aí nas redes sociais. E ainda restam ingressos de cadeira, tanto do lado A quanto do lado B, que logo, logo devem estar esgotando. E também Camarote. E o Remo ainda destinou uma porcentagem lá para a torcida do São Bernardo, que solicitou, né, a diretora do São Bernardo solicitou lá um espaço normal, né, como a lei exige, né, a lei exige isso. E o Remo também destinou um pedaço lá para a torcida do São Bernardo. Então, galera, a gente vai ter no próximo domingo mais uma vez uma super festa. Ainda não tenho confirmação sobre mosaico para vocês, nem bandeirão, tá? Então a gente vai estar trazendo as informações. Eu acredito que a Remoçada vai estar também divulgando aí durante a semana. As outras organizadas do Clube do Remo também vão estar divulgando sobre essa questão envolvendo o possível mosaico para esse jogo aí, que pode valer o acesso para o Leão Azul paraense. Bom, agora eu vou explicar aqui mais uma vez aquela questão sobre as gratuidades para as crianças. porque teve gente que duvidou, que era obrigatório retirar os ingressos lá no Mangueirinho. Ontem eu trouxe essa informação aqui e hoje o Clube do Remo confirmou lá nas redes sociais. O Remo postou nos stories. Então eu fui lá, peguei o print dos stories do Remo e já fixei lá no Instagram do Chaves Remista, tá? Vamos lá. Vou até ler aqui para vocês para que a gente fique atento a tudo, tá? Arquibancada. Crianças de 0 a 11 anos, tá? Crianças de 0 a 11 anos precisarão retirar esses ingressos, pessoal. Precisarão retirar esses ingressos. Cadeiras. Crianças que vão para as cadeiras de 0 a 2 anos também precisarão retirar os ingressos de gratuidade. E a entrega desses ingressos irá acontecer no próximo sábado, dia 28, a partir das 9 da manhã lá no Mangueirinho, como vem acontecendo com os idosos e os PCDs, né? As pessoas com deficiência. Então todas as gratuidades no próximo sábado serão entregues lá no Mangueirinho para esse confronto contra a equipe do São Bernardo. Muita gente com dúvida de uma coisa aqui. Ah, Smith, eu vou trabalhar sábado de manhã. Tem como outra pessoa pegar o ingresso para o meu filho? Tem. É só você. Eu acredito, assim, que você precisa mandar o seu documento e a pessoa que é responsável também vai levar o documento aí do teu filho e o documento da pessoa também. Então precisa levar o RG ou a certidão de nascimento do teu filho para retirar o ingresso da gratuidade, né? E detalhe, os ingressos de meia entrada para as crianças que irão ficar nas cadeiras, tá? Nas cadeiras do Mangueirão já estão sendo vendidos nas lojas do clube, tá? Eu não tenho informação sobre vendas no site. Eu procurei aqui, não achei no site, mas nas lojas do Remo, como agora já esgotou os ingressos de arquibancada e as lojas estão aí mais light, digamos assim, vocês poderão comprar, né? Com uma certa paciência maior a questão da meia entrada aí para as crianças que ainda queiram ir para as cadeiras, beleza? E assim, pessoal, é uma nova determinação do Ministério Público. A gente vai ver como é que vai funcionar esse no domingo. Por isso que eu peço, retire a gratuidade para o teu filho ou se você tiver condições, compre o ingresso para o teu filho. Não deixe o teu filho fora dessa festa por conta da decisão de pessoas que não entendem nada do espetáculo chamado futebol. Com todo o respeito a essas pessoas que são do Ministério Público, de outros órgãos. Todo o respeito, mas, sabe, não dá para entender muito. Mas, enfim, é apenas uma opinião de um leigo aqui, um torcedor, um comunicador e mais nada. Então, galera, você se antecipe. No domingo, chegue cedo ao estádio, leve teu filho, né? E que ele não perca essa festa. Que seja, se Deus quiser, uma festa bonita. A gente conquiste esse acesso que fique na memória dele para sempre. Porque nós, como torcedores, precisamos ter boas memórias. E, se Deus quiser, domingo eles terão esse momento inesquecível com vocês, com seus pais, com a família inteira, tá? Outra coisa. Eu tentei me informar hoje, sabe, com as pessoas que trabalham dentro do Clube do Remo, sobre a questão da gratuidade. E ninguém soube me informar qual é... Gratuidade não, perdão. A capacidade do Mangueirão. E ninguém soube me confirmar, ninguém soube me explicar qual é a real capacidade do Mangueirão, gente, para esse jogo. Qual é a carga máxima de ingressos que o Remo colocou à disposição. Eu não sei se tentaram omitir uma informação, ou se realmente não sabem. Tá? Então, para mim, pelo menos, não me responderam. Muita gente querendo saber. Pô, será que a gente vai bater realmente o recorde de 50 mil? Será que realmente a gente tem condições de bater esse recorde? Não dá para saber, porque não dá bem para saber quantos ingressos foram colocados à venda. Existe questão de segurança também no Novo Mangueirão, né? Que as autoridades colocam, mas fica aqui a expectativa. Mas, sem dúvida alguma, gente, muita gente ainda vai comprar ingresso. Tem muito ingresso na mão de cambista também. E, inclusive, eu vou pegar a dica que o meu amigo Nicolas Damasceno lá, do Remista Culto, deu no seu Instagram. Não compre ingresso de cambista agora. Você que está sem ingresso, calma, dá uma segurada, tá? No dia do jogo, vai ter muito cambista desesperado para vender ingresso. Porque não vai ter conseguido vender a um preço maior. Então, aguarde, tome cuidado também com golpes, tá? Tem muita gente que vai dar golpe essa semana e tentando vender ingresso falso. E a outra dica que o Nicolas deu, que eu achei bem interessante. Se você está disposto a pagar para um cambista R$80,00 numa arquibancada, compra o ingresso da cadeira. Por exemplo, a ingresso da cadeira está custando, para o lado B, R$80,00. E, para o lado A, R$100,00. E você pode. Sabia que você pode subir para arquibancada para fazer a festa? Pois é. Então, gente, se você quer pagar caro para um cambista, aguarde um pouco. Aguarde um pouco que você pode conseguir ingresso mais barato. Ou você pode comprar caro na cadeira que você vai ter uma segurança a mais, comprando no próprio clube, seja no site ou seja na loja. Então, é a dica que a gente dá para vocês aí. Eu acho que é uma campanha bem interessante para a gente começar, de uma vez por todas, nesse passo de vencer os cambistas. Por exemplo, em algumas oportunidades, alguns familiares meus não conseguiram ir para o jogo por algum problema. E eu peguei os ingressos desses meus familiares e fiz o favor. Deixa eu vender para algum amigo que quer ir para o jogo. Fui lá e vendi pelo mesmo valor que a minha família comprou. E não ficar vendendo o dobro do valor e outros valores exorbitantes. Então, tome cuidado. Vai aparecer muito golpista. Cuidado que você não cair aí e ficar fora dessa festa. Bom, agora bora falar sobre dentro de campo, né gente? Porque o Clube do Remo tem alguns problemas para resolver o técnico Rodrigo Santana para a escalação desse time. Pode ter também aí uma boa notícia em relação ao retorno do lateral barra zagueiro Sávio, que poderá estar novamente à disposição para esse jogo contra a equipe do São Bernardo. Ele que vem aí de duas partidas fora, né? Perdeu o jogo contra o Voltaço aqui em Belém. Também o jogo lá no Rio de Janeiro. O Sávio não enfrentou o Volta Redonda nessa Série C jogando pelo Clube do Remo. E existe, claro, o problema ainda. Quem vai ser o substituto do Bruno Silva no meio campo? E também a dúvida de quem vai entrar no ataque. Existem dois jogadores aí próximos para jogar no ataque do Clube do Remo. Marco Antônio e Kelvin, tá? São as opções que o Rodrigo Santana pode colocar em campo. Inclusive o Kelvin, eu acho que o Rodrigo Santana até gosta mais do Kelvin, jogando ali pelo lado do Pedro Vitor. E o Marco Antônio que joga pelo lado esquerdo, né? Então ele revezaria, no caso, com o Rodrigo Alves. O Jaderson, na minha opinião, pode fazer a função que faz o Bruno Silva. Jogando mais centralizado, ajudando o Pavani ali na construção do jogo. Aliás, a única vitória que o Remo teve no quadrangular foi no jogo contra o Botafogo até o momento, jogando em Belém, com o Jaderson e o Pavani jogando no meio campo. Então essa é a dor de cabeça do Rodrigo Santana, na minha opinião. Quem vai ser o substituto do Pedro Vitor no ataque? Acho que essa é a única dúvida do Rodrigo Santana. Ele vai ter toda essa semana de trabalho para escolher a melhor onzena, a melhor estratégia. Lembrando que o Remo vai enfrentar um time que vem para cá fechado, que vem aqui jogar por uma bola. A gente tem que ter muito cuidado. São Bernardo, eu vi o jogo deles contra o Botafogo. Se defenderam como eles tentaram, como eles conseguiram lá na Paraíba. E não vai ser diferente aqui. Eles vão colocar o ônibus na frente do gol para tentar evitar que o Remo ganhe o jogo e suba para a Série B. Então é um jogo de muita paciência. É um jogo que o Remo vai ter que ser quase que perfeito taticamente para vencer a equipe comandada pelo Ricardo Catala. Então muita coisa ainda para acontecer nessa semana. Muita paciência também para a torcida, para que a gente consiga conquistar esse objetivo, se Deus quiser, do acesso no domingo no Mangueirão. Beleza? Qualquer outra atualização a gente vai estar trazendo para vocês aqui no YouTube. também nas redes sociais do Chaves Gemista. Aliás, estou voltando a usar o TikTok, hein? Segue a gente lá no TikTok também, que a gente vai estar postando também novos materiais no Chaves Gemista. Estou com o celular decente agora, então eu posso voltar a usar o TikTok aqui com vocês. Galera, antes de encerrar esse vídeo, eu queria trazer um recadinho especial aqui das lojas do Clube do Remo, tanto no IT Center quanto também no Shopping Metrópole, onde vocês podem ter também o melhor atendimento aí de Belém. E claro, você se presentear, presentear alguém com o manto do Clube do Remo, vê aí uma nova remessa de camisas do Sírio, que estão lindíssimas, que você pode comprar nas lojas do Remo no IT Center também, no Shopping Metrópole. Recado especial também da DNA Cursos Técnicos, onde você pode invertir a sua carreira profissional com direito a estágio encaminhado para o mercado de trabalho. Entre em contato com a DNA e comece a mudar de vida agora mesmo. Galera, mais uma vez eu peço encarecidamente o like de vocês, que vocês compartilhem esse vídeo com o máximo de remissas que vocês conhecerem. Conhecerem, verifique a descrição e comente também os assuntos desse vídeo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraíse. Tamo junto!